Muita gente tem dificuldade em permanecer estudando por muito tempo. Os especialistas afirmam que deve ser dividido em ciclos de estudo. A maioria explica que entre 50, 1 hora e meia, 50 minutos, 1 hora e meia, 1 hora. Vai depender do teu ritmo, da quantidade de tempo que você está estudando. E quando você iniciou a estudar, se você está no início, não é bom ultrapassar os 50 minutos. Que é o tempo que sua mente leva para processar, se concentrar e internalizar essas informações. Pode perceber que feriados, alguns seriados, novelas, elas têm em torno de duração de 50 minutos. Por quê? Porque essa é a quantidade de tempo que você consegue se concentrar sem interferência. É um tempo ideal para você aprender um assunto. Mais disso, mais do que isso, você vai causar uma confusão na sua cabeça e não vai render o que deveria. Ou seja, é melhor você estudar 50 minutos e reter aquele conhecimento do que estudar 2 horas e não ficar nada. Se você estiver gostando desse vídeo, clique em gostei, ative o sininho, isso irá ajudar o canal e esse vídeo irá chegar a cada vez mais pessoas. E assim como está lhe ajudando, irá ajudar várias outras. A primeira técnica é esvazia a sua mente. Você tem que procurar um lugar confortável, com os braços e pernas relaxados. Aí, depois de estudar os 50 minutos, você procura esse local, fecha os olhos, inspira por 5 vezes, profundo. Depois, respira, solta o ar, sente o corpo aumentando na inspiração e relaxando na respiração. E faça isso por 5 vezes. E tudo isso com o cronômetro de lado. Porque você vai cronometrar o tempo de 5 minutos. E toda vez que você for interrompido nesse comportamento, você vai anotar a quantidade de tempo que você conseguiu passar sem interrupção. Você vai esvaziar a mente, tentar não pensar em nada, deixando vazio por 5 minutos. E ter muito cuidado para não entrar no sono, no sono profundo. Só com os olhos fechados, mas tentar manter-se acordado por 5 minutos. Isso irá ajudá-lo bastante a concentração. E a segunda técnica, depois que você terminou a parte de esvaziar a mente, você vai fazer pensar em uma única coisa, pode ser o único pensamento, o único objetivo. Por exemplo, no seu caso é passar no concurso. Você pode ficar pensando o tempo todo. Não vou passar no concurso tal, para a vaga tal. Pode se imaginar já exercendo o cargo, imaginar as qualidades, os benefícios que você vai ter. Então, essa é uma técnica que irá ajudar você a focar mais, além do ganho de concentração. Você vai fazer do mesmo jeito. Procurar um local confortável. Deixar as pernas e mãos bem à vontade. Inspirar e expirar por 5 vezes. E fechar os olhos. E começar a pensar em uma única coisa. Aí você vai fazer isso durante 5 minutos. Então, ao final, você vai estar mais concentrado. E sua mente vai estar relaxada e apta a aprender um outro conteúdo. Você pode fazer essas técnicas em um intervalo de 50 minutos. Ou se você estuda uma hora, depois de uma hora. Se você estuda uma hora e meia, depois de uma hora e meia. Então, a cada intervalo, a cada ciclo. Você pode estar fazendo essas técnicas. Para melhorar o seu desempenho durante os estudos. Muito obrigado. Espero que tenha gostado das dicas.